nossa luz móvel chegando com mais um vídeo no canal levis e galera o seguinte estamos de volta aí no ETS 2 mais exatamente no mapa Eldorado o próprio a gente tá dando continuidade ao nosso estilo de vida real nesse mapa que caso você tenha perdido algum episódio eu vou estar deixando aqui a playlist acima completa com todos os vídeos que a gente já fez beleza turma então hoje galera a gente já está aqui ó tomo aqui de volta com a peso nosso chefe deixou a gente ficar com a pesinha mais um dia porque cara vocês sabem que esse caminhão aqui é qualificado demais cara lá tá encostando no chão porque porque ele tá mais alto na parte de trás ali tá mais alta a parte de trás ali tá mais alta e aí tá encostando no chão aqui mas cara essa pezinha tá qualificada demais vocês viram aí no último episódio aí a viagem show 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 a viagem botando pressão na pezinha e hoje a gente vai mais mais tranquilo hoje a gente vai mais tranquilo mas sempre tentando botar pressão né sempre tentando botar pressão na pezinha e galera eu vim aqui nessa empresa aqui para acertar umas contas com o tio aqui ó vim aqui na empresa para acertar as contas com o tiozão ali ó o tiozão ali e aí ele me deu o dinheiro que tá me devendo e agora a gente vai continuar na verdade a gente vai agora carregar a pezinha a pezinha tá vazia aí ó tava aqui para quem não sabe ela p traz essa receita beleza olha o tanque dessa pez olha o tanque dessa pezinha cara brilha mais que o sol hein brilha mais que o sol deixa eu entrar aqui deixa eu entrar aqui porque a gente precisa é de dinheiro mais de mais de dinheiro ainda e também porque o nosso chefe já arrumou o trabalho usou para nós né nosso chefe já arrumou o trabalho para nós aí garoto nosso chefe já arrumou o trabalho para nós e aí a gente vai estar indo buscar lá agora deixa eu soltar o freio de mão aqui abrir o janelão é ó abre o janelão e o câmera já tá descendo hein o câmera já tá descendo vamos lá vamos lá eu vou tá pegando uma carinha que tem aqui do lado Carol tá pegando uma carga que tem aqui do lado para a gente tá levando lá para hoje das cruz galera virar hoje a gente vai tá indo para a cidade de Mogi das cruz essa essa agenda não desce mais difícil não é senão hein vou virar esquerda aqui vou tá saída da empresa e eu vou tá indo lá não tá saída da eu vou te dar esse peso aqui porque o que cara tu tá me devendo uma graninha ali é buscar é o tio tá me devendo a zona aí desde os outros tempos aí de 2006 cara desde 2006 que o cara me deve uma gana desde 2006 que o cara me deve agora eu falei você tá me devendo hein você tá me devendo e eu vou buscar cara eu vou buscar e é isso aí e agora a gente vai carregar e a gente vai carregar aqui é aqui mesmo é aqui mesmo ó eu termina o percurso então a gente vai carregar aqui eu não sei o que que a gente vai carregar aqui mas vai carregar aqui eu só só estacionar aqui ó ó tá avisando que a gente vai carregar aqui aqui que eu vou carregar aqui né eu vou passar pelo tio careca aqui ó você tem um careca na segurança né cara e aí tiozão beleza só ver se eu consigo passar aqui né a pesinha passa de boa cara a pesinha passa de boa galera é tu vou tá carregando para cá hein eu vou postar meu primeiro por aqui e aí eu vou tá carregando aqui beleza tu ó acompanha comigo aí e olha aí galera olha isso já estamos carregadinho ó o tiozão mandou eu vim aqui na parte de trás na parte de trás aí para poder carregar ó toma aí com esses esses bocão aí ó a gente vai tá carregando aí eu acho que tem cerca de de 12 toneladas parece que você não me engano são 12 toneladas aí desses bocão aí ó e tá nós aí que que é isso cara aí vamos tá levando lá para o Mogi das Cruzes hein para dar uma olhadinha nos pneus aqui tem que dar aqui ó olha aquela olhada nos pneus em onde é tão vocês vão ver o diretor cheiano na estrada que a gente vai tentar colocar a pressão de novo a gente vai tá tudo colocar a pressão de novo não vai precisar de lona não vai precisar de lona ainda bem porque amarrar a lona amarrar isso aqui e amarrar a lona cara que dá um trabalho dá um trabalho enorme mas eu tive que vir aqui na parte de trás da empresa para poder tá carregando né para poder tá carregando esses bocão aí então vambora né vambora né porque deixa eu mostrar para vocês também aqui é mais ou menos onde a gente vai tá viajante no Miguel Bruto Fernandinho tá com nós como sempre né nossa querida Fernandinho vamos tá saindo aqui na cidade de Guarulhos vamos ter que pegar o retorninho aqui na frente pegar o retorninho aqui na frente e depois só reta só reta só reta até a gente pegar uma rotatória lá no final de Arujá a gente vai passar lá para o Arujá chegar hoje das cruz da pedreira aqui vamos tá deixando isso aqui na pedreira e é isso né garoto hoje é o que tem para viagem de hoje aí vai estar ganhando mole hoje né já tô com minha mochilinha meus celulazão lá no American Trucks você sabe que eu gosto do Américo e vamos que vamos né deixa eu ligar o bruto aqui para ir já que é cedo aí garoto ó ó ó o direto direto e a garoto vamo bora solta o freio de mó aqui ó olá e chonada e vamo bora hein bora solta os vidros e aí garoto ó por trás aqui da empresa cara tem que passar pelo careca aqui de novo em passar pelo careco aqui de novo dá uma segurada tá cheio de careca aqui agora e e tá lá ficar aqui é bom quem chegaram rodoltei aqui vai melhor é bloco e vamo lá vamo sair aqui é Fernandinha esquerda direita e direita né obviamente e ninguém e ninguém vamos acelerar e aí é garoto tá levando lá para morrer de hospitais e escuta o som e aí e aí e aí a sua lá toda vez a feridinha trabalha cara eu vou entrar aqui e aí eu vou entrar aqui e aí a gente vai ter que pegar o retorno aqui galera tá pegando esse retorno aqui para a gente ir lá para morrer das cruzes, vamos tentar acelerar isso tudo aí, segura dá uma segurada aqui, ae garoto, ixi, terei como ver, dá para ver só besteirinha ali, tá vendo o carro aqui, passou no ministério da luz continue à direita e depois vire à direita, vire à direita, vamo, deu tempo, aah garoto, vambora vambora meu amigo, vambora, 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 vambora vambora, 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 vambora aí a sair eu vou levar garoto eu vou ver e eu já conto com a ajuda de vocês para estar chegando aos três mil inscritos aqui no canal mesmo que vamos galera eu conto com a ajuda de vocês nos compartilhamentos nos likes e vamos embora aí e também cara deixe seu comentário deixe seu comentário que você acha dos nossos vídeos como se gosta se tá se divertindo aí de luzão e lá aí eu trouxe pode jurar o laruto que vamo hein a achar o dólar ó dá uma seguradinha como tá entrando aqui eita nós aí chegaram a pereira ali galera lá no Jardim já tomou no Arujá cara eita nós já tomou no Arujá já tomou no Arujá garoto vamo simbora hein cortar a mão aqui segura tá tudo construção aqui rolando construção vou montar de lado aí garoto vamo dar uma segurada né galera vamo dar uma segurada aqui e vamo dar aquela seguradinha vamo na banha agora hein é galera que que é isso e deu para achar um logo com força meu amigão aí ó e ali a a direita escalização eletrônica né cara tem cuidado aí e tá tá chuveiro tá chuveiro tá chuveiro Fernandinha onde é que eu vou aqui agora a terceira saída vamos dar uma pausa aqui liga em frente peraí deixa cair não vambora e olha lá hoje das cruzes é isso aí Ayrton Senna Rio de Janeiro cara Ayrton Senna Rio de Janeiro não tem de foi nada agora hein vou entrar aqui o sistema aqui é bruto hein galera já tá chovendo ó vou aumentar isso aqui E aí Galo já levantei a janelinha porque tá chovendo né e eu vou ter a janelinha porque tá chovendo E aí 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 vai estar descarregando lá na pedeira, hein galera, é para acabar ou não é? Vai pegar a saída à direita aqui Fernandia, aí sim garota, dá uma seguradinha, nada que vai com força aqui, é porque a gente está na aladeria né, vamos na aladeria aqui ó, essa escrairinha direita e depois pega saída à direita, escrairinha linda cara, o painel usou qualificado, parece que a pedeira já é para cá hein galera, parece que a pedeira já é para cá hein, atenção viaduto por 4,90, ah caramba mas não vou passar em viaduto não vou entrar aqui à direita, ih goleiro, ih o Nuzio, ih o Nuzio, ih o Nuzio, ih o Nuzio, não acredito cara, não acredito, sai fora cara, ê tiozão hein, é isso mesmo, sai fora, sai fora cara, sai fora, aqui é nóis, ah, estado da pedeira, ae galo, olha que local linda a gente tá passando aqui cara, ele passou voado hein, vaza, vaza daqui cara, agora tá parando, você quer arrumar confusão comigo cara, você quer arrumar confusão comigo, vou atrás de você hein, vou atrás de você hein, vou atrás de você hein, vou atrás de você garoto, e aí, tá implicando né cara, isso aí vaza, 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 tchau garoto, eita aqui é broken, nossa curvinha, olha as curvinha garoto, chega as curvas aqui, a gente usou ali querendo se estou brincar com nós cara, sabe de esperar, a gente tá, entrando na viabra cara, que que... Ô tio hein, ô tio, você tá implicando cara, vai embora, vai embora tio vai embora, isso aí, e tá lá, tem que entrar aqui ó Fernandinha, e siga em frente Fernandinha, tem que entrar aqui a direita ó, chuva pesou aqui, tá braba hein, chuva da braba, ia pra cá já perdendo hein galera, abre pra nós aí meu bom, aê garoto, o que que tá dando no ré aí? Tinha que tava dando no ré pra cá, mas, chegamos aqui pra descarregar hein galera, vamos pesar, vamos pesar aqui ó, aê garoto, Bom, vamos encontrar uma nova rota Pera aí Fernandinha, tô pesando aqui Fernandinha, fica quieta aí Não frear basicamente, beleza Não, então, aí, tipo assim, tiozô tava na minha frente, só me atrapalhando né, me atrapalhando, falei, vaza, e aí o que que acontece, ele ficou freando na minha frente cara, ele foi, foi, ele ficou freando na minha frente, e aí deu errado né, mas eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, ó o motoquinha ali galera, motoquinha tá arrumada aí, deixa eu ver essa motoquinha aqui, motoquinha tá arrumada no gal aí, dá pra gente dar uns galzão na ela também, dá aquela empinada na zona nas estradas, e galera, Aqui nosso caminhãozão deu 27 toneladas, hein, 27 toneladas, aí tu tá leve, botamos leve, e aí tu vai ter que descarregar o canto ali na frente, ó, ali na frente a gente vai ter que tá descarregando hein, o robo acho eu entrar aqui, vamos que vamos hein, bota a primeira, solta o freio de mão, já já a chuva para hein galera, eu só desci aqui na moralzinha, que sabe aqui que o sistema é bruto né, ó, descaneazona é baixa, tá descarregando pra cá, Atenção, tráfico de veículos pesados, a gente tá leve, mas é isso aí, vambora, acho que é pra cá hein, ó lá, o tio já tá pra cá, vamos tá descarregando aqui, carga e descarga, é pra cá hein, é pra cá, é isso mesmo hein, vamos tá descarregando aqui galera, vamos tá descarregando aqui, Vamos tá descarregando aqui, no meio desse tratorzão aqui mesmo hein, vai ser aqui mesmo hein, não quero nem ideia, vai ser pra cá hein, vamos lá, dá um rézinho aqui, aê garoto, na chuva hein, na chuva cara, chovendo com força, é do lado aqui tá do lado mesmo hein, vai ser do lado esse tratorzão aqui mesmo hein, vai ser do lado esse tratorzão aqui mesmo hein, Da esteira aqui ó, ó, não tem nada pra cá, é aqui mesmo, é isso mesmo, vou dar mais um rézinho, aê garoto, beleza, vou deixar aqui sem ser da chuva né, vou desligar as coisas pra cá, Aí beleza, garoto, desligo bruto e é isso né, é galera, fui tirar a informação, é aqui mesmo, disse que era pra deixar aqui mesmo, então tá de boa né, Então é isso aí galera, finalizamos mais uma viagem, finalizamos mais uma entrega, botando pressão total na escaneazinha, Será que a gente vai tá pilotando ela novamente nos próximos episódios, ou a gente já vai tá com outro caminhãozão? Vocês é que, deixa aí nos comentários e descubra qual caminhão será o próximo aí, nossos vídeozão aqui na nossa série de vida real, No Eldorado Pro, esse daqui já foi, provavelmente já foi a última entrega com ele, bruto demais, essa escaneateca, E caso vocês queiram fazer o download, os links estão na descrição deste vídeozão aqui, beleza? E galera, já não se esquece de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo, e também, claro né meu amigão, Tá se inscrevendo aí no canal, pra gente tá chegando rumo aos 3 mil inscritos no canal Leivis, beleza turma? Então, eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus, e Leivis, um ouvinte, saído! Tchau!